Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje vou trazer vocês junto comigo em uma missão quase impossível que será organizar o meu closet. Juro gente, tá um caos. Tô com muita roupa que eu não uso, tem muita coisa fora do lugar, então eu preciso doar um monte de coisa, reorganizar tudo e eu vou trazer vocês junto comigo. Vamos ver se eu acabo motivando algumas de vocês também a organizar o closet. Então, falei é hoje, é agora, então vamos nessa. Então agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que está a situação. Então, o meu closet é dividido em três partes, então aqui na primeira temos vestidos, um pouco de casaco e aqui tem mais casaco. Essa parte eu acho que é a que tá menos bagunçada assim, eu vou só tentar tirar algumas coisas que eu não uso mais. Depois aqui temos blusas, mas olha, tem um monte de cabide faltando, tem muita coisa que não tá pendurada e olha só isso aqui, minha gente. Então, isso aqui eu vou precisar organizar tudo. Depois as gavetas. Olha, as gavetas não tão tão mal não, viu? Aqui é a minha gaveta de legging, alguns shorts. Essa parte aqui tá até de boa. Uma coisa que eu quero muito esvaziar são as minhas saias, que tem muita saia aqui que eu não uso mais. E aí aqui do outro lado é uma situação bem complicada também, é a mais complicada de todas. Olha, a última sessão, olha só como é que tá, gente. Tem muita coisa perdida aqui, eu nem sei o que que tá. Isso atrapalha muito de manhã na hora que eu vou me arrumar, porque eu não acho as roupas, eu esqueço o que que eu tenho. Olha isso aqui, gente. Cinco montes. E as calças eu acho que tá mais ou menos organizada também, só preciso dar uma arrumadinha ali nas cores. Então eu vou começar pelo lado que está menos pior, que são os meus vestidos, e vamos ver se eu consigo tirar bastante coisa. Olha só o vestido que eu ainda tenho. Eu usei esse vestido pra uma festa de 15 anos, eu já tenho 19 anos. E eu fiz um Get Ready With Me, que eu colocava ele, eu acho que é Get Ready With Me, festa de 15 anos. Ele é da Forever 21, mas já não vou mais usar a outra fase. Esse macacão, ele é bem bonito, mas eu não sei se ele me serve, eu lembro de não servir, vou provar. E não é que eu gostei de como ficou o macacão, isso aqui era da minha irmã. Eu usei uma vez pra gravar um vídeo, assim, só por causa da parte de cima. Por isso que eu acho muito importante você provar as roupas, assim, você consegue lembrar como você fica com elas e usar mais vezes. Que você não vai ficar abandonada no armário, você olha pra ela e você pensa, mas eu acho que não vai ficar bem. Esse aqui é outro vestidinho muito fofo, mas fica curto em mim, já é. Agora eu vou rapidinho, só dar uma organizadinha por cor. Tudo bem que a maioria é preto, mas pelo menos eu vou separar um pouco mais os estilos de vestido e as cores. Enfim, vamos lá. Olha isso, gente, tem vestido aqui, olha. Uma roupa perdida lá do meio. Nossa. E outra coisa que ajuda muito também a deixar visualmente bonito é ter todos os cabidos iguais. Esse aqui, gente, é ótimo, porque olha só como ele é muito fininho, não ocupa espaço no guarda-roupa. Minha irmã comprou esse aqui no Suns Club e ele é de veludo, então a roupa não escorrega. E o último truquezinho também é colocar todos os ganchos para o mesmo lado. Assim não fica um pra lá, um pra cá, tudo invertido. E não só o fecho pro mesmo lado, porém a roupa também, porque assim quando você estiver olhando vai estar sempre à frente do vestido e das blusas primeiro. Acho que eu concluí o primeiro lado. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui. Isso foi tudo de cabide que eu tirei, gente. Eu tô desacreditada, olha quanto cabide. E essa parte aqui são as que eu vou doar. Eu selecionei oito vestidos, não todos aqui, dois casacos e tem um macacão aqui embaixo também. Então no total foram oito, nove, dez, onze peças desse primeiro lado. Então agora falta guardar as roupas novas que eu comprei. E vamos lá. Agora chegou a hora do meio. E tem muita coisa aqui embaixo, embolada, que comecei a procurar uma coisa e destruir outra. Enfim, caos. Mas antes de guardar as coisas, nessa sessão eu vou primeiro tirar tudo que eu não uso mais. E eu sei que muitas vezes é difícil a gente se livrar de uma roupa, porque eu sou muito apegada. Mas eu tô tentando pensar assim. Olha, se já faz mais de, sei lá, cinco meses que eu não escolho essa roupa, por que que eu vou começar a escolher ela agora? A gente tem que pensar assim, que quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Cara, cansa de ficar com o braço pra cima, hein? Tô linda, meu braço já. Hora de se livrar das saias. Tem muitas que eu quero dar. Nessa última viagem que eu fiz, eu já comprei umas cinco saias. Então, ó, agora eu tenho espaço para guardá-las. São saias jeans, saias de outra fase, porque eu tinha muito dessas sainhas, tipo, muito arrumadinha, de paninho e tal, e não é mais o que eu gosto de usar. Bom, uns 20 minutos passaram e eu consegui tirar bastante blusa que tava aqui, organizei tudo que tava aqui embaixo. Eu tô, assim, sentindo que metade já foi. E eu coloquei todos os cabidos aqui em cima, que eu vou precisar organizar depois. E, gente, além de todas essas roupas que eu tenho que guardar, olha só. Tenho mais roupa aqui, que eu preciso guardar. E aí, aqui no fundo, eu tenho as minhas comprinhas de Portugal, mas que eu deixei separado porque eu gravei o vídeo. Então, aqui as comprinhas. E, meu, juro meu braço. Eu tô malhando porque eu tenho que ficar levantando toda hora. Ah, também outra coisa que eu fiz. As calças que estavam ali, eu já dobrei certinha. Todas viradas pro mesmo lado. No cabide, tem umas blusas aqui. E aí, gente, pra finalizar, vai faltar só esse montão. Mas eu tô no pique. Dei uma boa liberada aqui embaixo. Mas agora vou guardar todas as minhas calças. Roda aí. E aí, gente, pra finalizar, vai faltar só esse montão. Bom, pessoal, no final, essas são todas as roupas que eu vou doar. Bom, pessoal, então esse foi o Organizando o Meu Clouche. Espero muito que vocês tenham gostado e se inspirado com esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem de curtir. E, é claro, me sigam no Instagram, que todo mundo que me seguir no dia que eu postar esse vídeo, eu vou stalkear e eu vou curtir as fotos. Quem me segue sabe que eu sempre stalkeio e curto, tá bom? Então é isso. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.